Agradecido ao pai, desço pela rua em que cresci Lembro dos momentos que vivi, de tudo que passei até aqui Já chorei, mas já sorri, já pedi não desisti, por isso que consegui O tempo passa depressa, agradeço aos céus pela vida eu cantar Putei quem me ama e putei a quem amar, as forças que me guiam Me ajudam a criar, cocriar, ou cunhê, ferro fundido Dá onço rugido, esquipanta todo mal e dá abrigo Não há mais perigo, te digo e repito, luz que me invade, aceito, permito Terra, lua de São Jorge, floresta de pé, caô, cabecele, aô, xalá, iô, cunhê Terra, lua de São Jorge, floresta de pé, caô, cabecele, aô, xalá, iô, cunhê Tenho graças por mais esse dia, agradeço por ser quem se é Força que será ferida, tá no meu guia, tá na minha fé Muitas batalhas ainda virão, pois sou guerreiro, trabalhador Canto e pra longe espanto, tudo de mal, tudo de dor Eu busquei na Kading, na favela, no nascer do sol, no fundo do mar Botei na Kading, na oração, e encontrei no meu coração Terra, lua de São Jorge, floresta de pé, caô, cabecele, aô, xalá, iô, cunhê Terra, lua de São Jorge, floresta de pé, caô, cabecele, aô, xalá, iô, cunhê Uma criança pra nascer, o sol que invade o lar Olhar pra cima e ver, tempo de estrelas A vontade de aprender, a pensão de respirar Uma vida pra viver, mil motivos pra sonhar Terra, lua de São Jorge, floresta de pé, caô, cabecele, aô, xalá, iô, cunhê Terra, lua de São Jorge, floresta de pé, caô, cabecele, aô, xalá, iô, cunhê Terra, lua de São Jorge, floresta de pé, caô, cabecele, aô, xalá, iô, cunhê Terra, lua de São Jorge, floresta de pé, caô, cabecele, aô, xalá, iô, cunhê Terra, lua de São Jorge, floresta de pé, caô, cabecele, aô, xalá, iô, cunhê